Beto, mais de sucesso, carnaval da saudade? Olha, Leomar, nós estamos muito satisfeitos, completamente lotados. Quatro dias antes da festa nós tivemos as vendas encerradas. E aqui é um grande encontro de gerações. Os mais jovens vêm conhecer os antigos carnavais. E os mais velhos vêm reviver os antigos carnavais. E você vê a quantidade de blocos, as fantasias. E aqui não tem nenhum desentendimento. Um grande fato também importante é que nós só encerramos a festa, Leomar, quando a sua majestade do sol chega ao nosso Náutico. Este ano, quatro dias de folia aqui em Fortaleza, dá para confiar? A pessoa não vai para o litoral, não? Não. Devido a esse grande sucesso do Carnaval da Saudade e a diretoria do Náutico, nós decidimos que vamos fazer cinco festas, isso mesmo, cinco festas, nos quatro dias de carnavais. Nós vamos fazer sábado, domingo, segunda-feira duas festas, um infantil e outro adulto e na terça-feira encerrando o Carnaval. Contribuindo assim para o soerguimento dos clubes no Carnaval.